Olá pessoal, tudo bem? E aí, começou a estudar integração? Quer saber como é que você faz na prática? Então fica comigo nessa aula, que a gente vai resolver alguns exercícios pra você ver como deve proceder, ok? Então roda a vinheta! Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então vamos aqui começar os nossos exercícios, né? Então olha só, nesse primeiro exercício, né, eu trago um exemplo em que a gente tem potências de x e a, b e c são constantes reais, são números reais, tá? A gente viu na aula passada que a integral da soma é a soma das integrais, da mesma forma que quando eu tenho uma constante, essa constante sai da integral. Então é isso que a gente vai aplicar nesse exercício aqui, olha só. Então a gente tem o seguinte, né? Isso aqui vai ficar, ó, a integral de ax à quarta, dx, mais a integral de bx ao cubo dx, mais a integral de 3c dx, tá? Por enquanto eu apliquei só que a integral da soma é a soma das integrais. Agora eu vou tirar, ó, as constantes, que elas também saem da integral. Então vai ficar, ó, a integral de x à quarta, dx, mais b integral de x ao cubo dx, mais 3c também é uma constante, tá? Então vai sair tudo da integral, 3c integral do dx, tá? Olha só, então a gente ficou, ó, só com integrais envolvendo potências de x, coisa que a gente já aprendeu, né? Vamos só relembrar aqui a forma geral. A gente já viu, né, ó, que a integral de x elevado a alfa, isso aqui é igual ao seguinte, né? Vai ser, ó, x alfa mais 1 sobre alfa mais 1, se alfa for diferente de menos 1, né? Ou seja, basta a gente somar 1 na potência e 1, e a mesma coisa repetindo o denominador, e vai ser o ln, professor, faltou a constante, faltou a constante aqui, certo? Porque a integral é indefinida, mais a constante. ln do módulo de x mais uma constante se o alfa for igual a menos 1, tá certo? Então aqui a gente já cobriu todas as potências de x. Se for diferente de menos 1, é dessa maneira, se for igual a menos 1, vai dar o logaritmo do módulo de x, tá? Então, olha só, vamos voltar pra cá. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Basta somar 1 na potência, então vai ficar, ó, ax à quinta sobre 5. Como a integral é indefinida, você tem que colocar mais uma constante. Professor, eu tenho que sair colocando uma constante em cada um mesmo? Fica opcional. Se você quiser deixar pra acrescentar só uma constante no final do cálculo, também não tem problema. Agora, você não pode esquecer a constante. Então, se você acha que vai esquecer a constante, a cada integral que você resolver, coloca uma constante. No final, você chama, né, a soma dessas constantes de uma nova constante, c ou k, tá certo? Você pode usar a letra que você quiser. Inclusive, vai iniciar do seu nome, se você preferir. Olha, então eu vou deixar pra colocar uma constante só no final. Aí, aqui vai ficar, ó, mais b somando 1 aqui, né, ó, x4, e a mesma coisa no denominador, sobre 4, mais... Professor, você disse que isso aqui era a potência de x? Exatamente, a gente, inclusive, resolveu isso na aula passada, né? A gente coloca... Porque o que a gente tem aqui é 1 vezes o dx, e 1 é a mesma coisa, né, colocar só um parênteses aqui, e 1 é a mesma coisa que x elevado a 0. Então, aplicando a mesma regra, né, vai ficar x elevado a 1 sobre 1. Esse sobre 1 a gente não precisa colocar, né? Então, vai ficar 3cx. Agora sim, eu tô na última integral, vou colocar aqui, ó, mais c. Mais c, não ficou legal, né, professor? Exatamente, ó, não ficou legal. Por que não ficou legal? Porque eu já tenho um c aqui no exercício. Então, eu vou colocar mais k, tá certo? Professor, e pode k? Pode, qualquer letra. É uma constante, você representa do jeito que você quiser, tá certo? Desde que você não use nenhuma letra que já foi usada pra constante anteriormente no exercício, pra não causar confusão, tá? Então, essa é o resultado da nossa integral. Bem tranquilo, né? Então, vamos aqui pra próxima. Então, vamos aqui pra segunda integral da aula de hoje. Mas antes, pessoal, queria te perguntar uma coisa. E aí, as aulas estão sendo úteis pra você? Tá ajudando aí nos seus estudos? Deixa um comentário aí o quão tá fazendo a diferença pra você essas nossas aulas. E se possível, agradeço se você puder deixar aí seu like no vídeo, também compartilhar com seus colegas, tá? Isso só vai fazer com que eu consiga fornecer mais material pra vocês. Tá bom? Então, vamos aqui, ó. Olha só. Então, você se depara com essa segunda integral aqui. Deixa o professor, já tem uma raiz, né? Mas calma, né? Calma, que a gente consegue fazer de forma tranquila. Olha só. Bem, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é o seguinte. Eu vou usar, ó, que a integral da soma é a soma das integrais. Então, isso aqui é igual à integral da raiz de 2y dy. Esse menos aqui é uma constante, eu já vou tirar da integral, menos a integral de 1 sobre raiz de 2y dy. Aí, você também pode estar se perguntando, professor, como assim y dx? É porque o professor errou mesmo, certo? Aqui é um y, tá? Aqui é y. Ou seja, quando a variável que você estiver integrando, né, ela tem que aparecer aqui. Por exemplo, se fosse um dx do jeito que eu tinha colocado errado, tudo isso seria constante. Eu tiraria da integral e ficaria só a integral do dx, tá bom? Mas, esse elemento diário aqui, a gente vai ver melhor isso, o significado disso quando a gente for estudar a parte de integral definida. Então, vocês vão ver, né, também, que ele representa a variável que a gente está integrando. Como eu estou integrando em y, eu coloco dy, tá certo? Então, beleza. Fiz isso aqui e apliquei apenas que a integral da soma é a soma das integrais e tirei a constante. Agora, olha só. O que a gente tem aqui é raiz de 2y. Mas a gente tem a seguinte propriedade. Sempre que eu tiver um produto dentro da raiz, eu posso quebrar isso aqui no produto das raízes. Tá bom? A mesma coisa se for um quociente, você não pode quando é uma adição ou subtração. Tá? Se você ainda tem alguma dúvida, tem um pouquinho de dificuldade nessa parte aqui mais básica, né, da matemática, dessas propriedades, tem uma playlist no nosso canal em que eu estou fazendo sobre pré-cálculo, tá? E aí eu trato isso com bem detalhe lá, fazendo exemplos, mostrando onde é que aparecem, né, os erros mais comuns. Então, vou deixar aí também na descrição do vídeo o link dessa playlist, né, que eu indico fortemente, caso você ainda sinta um pouquinho de dificuldade. Beleza. Então, ó, feito isso, eu vou aplicar aqui, ó. Então, olha só o que é que eu vou obter. Vou obter o seguinte. Integral raiz de 2 vezes raiz de y menos a integral de 1 sobre raiz de 2 raiz de y de y. Tá? Pronto, ó. Aí, essa raiz de 2, tanto aqui como aqui, são constantes. A gente tira da integral. Tá? E outra coisa. Eu fiquei aqui com raiz de y. A gente também já aprendeu a trabalhar na aula passada, quando eu tenho uma raiz, né? Por quê? Porque a gente tem que a raiz de y, a gente pode transformar isso numa potência. Como é que a gente transforma, professor? Fica y elevado a 1 meio. Ou seja, a potência, né, aqui é 1 e eu estou com a raiz quadrada. Então, a gente tem uma inversão dos índices, né? Então, esse aqui vira numerador e esse aqui denominador. Tá? Só pra gente fixar melhor, em geral, né, vale isso. Alfa sobre beta. Isso aqui é a raiz beta de y elevado a alta. Tá certo? É como se tivesse um sobe e desce, né? Ó, o que estava aqui no numerador desceu, ficou dentro da raiz. E o que estava embaixo no denominador ficou como sendo o índice da raiz. Tá certo? Então, coisa muito importante pra esse tipo de integração, você vai precisar de mais. É importante que você compreenda bem isso aqui e memorize. Então, usando isso, ó, a gente vai ter o seguinte. Eu vou tirar aqui o raiz de 2. E aqui eu vou ficar com a integral de y elevado a 1 meio de y. Aqui é a mesma coisa, ó, vou tirar esse 1 sobre raiz de 2. Mais um detalhe. Aqui ficaria y elevado a 1 meio. Mas a gente aprendeu a integrar, né, quando a potência estiver no numerador. Mas não tem problema. Por quê? Porque quando a gente tem 1 sobre y elevado a 1 meio, pra eu colocar isso no numerador, eu posso. Só que eu pago um preço. Eu tenho que mudar o sinal da potência. Então, fica menos 1 meio. Tá certo? Da mesma forma que se você estivesse no numerador e quisesse inverter, sempre você troca o sinal do expoente. Tá? Nessas aulas de pré-cálculo também a gente trata sobre isso. Olha só. Então, aqui eu vou ficar com y elevado a menos 1 meio de y. Pronto. Agora eu aplico aqui, né, a regrinha. Baixa somar 1 no expoente e a mesma coisa aparece no denominador. Então, aqui vai ficar, ó, raiz de 2. Então, y elevado a 1 meio vai ficar y elevado a 1 meio mais 1. A mesma coisa aparece no denominador, sobre 1 meio mais 1. A constante eu vou deixar pra colocar no final, tá? Aí aqui, menos 1 sobre raiz de 2, vezes y elevado a menos 1 meio mais 1, sobre menos 1 meio mais 1. Agora sim, mais uma constante. Beleza? Pronto. Agora é só resolver essa potência aqui. E aí, olha só. Olha como é que eu gosto de fazer, mas aí fica a seu critério. A gente tem que tirar o MMC aqui, né? Mas sempre que a gente for integrar, né, uma potência, sempre vai aparecer, quando no caso que for fracionário, uma fração mais 1. Então, pra você fazer o cálculo de forma mais rápida, olha só como é que você pode pensar. Bem, você não quer somar 1 meio mais 1? Então, pra eu poder somar, né, uma fração, eu tenho que estar no mesmo denominador, ou seja, eu tenho que colocar um 2 aqui pra eu conseguir somar. Aí a gente tira o MMC. Então, veja, só que aí você tem que 1 é a mesma coisa, aí você olha o denominador e coloca, ó. Você só tá substituindo 1 por 2 sobre 2, né? 2 sobre 2 é 1. Então, né, pra você não perder tempo, isso aqui você já sabe que é 1 meio mais 2 sobre 2. O que eu tô fazendo aqui é tirando o MMC, mas só tô dando uma forma mais rápida de você raciocinar, tá certo? Pronto. Então, isso aqui dá 3 meios. Beleza. A mesma coisa aqui, ó, menos 1 meio mais 1, é a mesma coisa que 2 sobre 2. Então, aqui vai ficar 1 meio positivo. E a mesma coisa que a gente faz aqui de operação na potência, é a mesma operação aqui no denominador, né? Então, olha só o que a gente vai ficar. Então, a gente vai ficar com raiz de 2 vezes y, a gente já viu esse primeiro, né, dá 3 meios sobre 3 meios. A mesma coisa que acontece aqui, acontece no denominador. Menos 1 sobre raiz de 2 vezes y elevado a 1 meio sobre 1 meio. mais a constante. Ô, professor Adriano, e como é que eu resolvo que eu tenha uma fração no denominador? A gente vai usar aqui uma fração sobre fração. Ou seja, você encara o numerador como sendo esse cara dividido por 1. Essa é a fração que tá no numerador. E aí, como é que a gente resolve fração sobre fração? Repete a que tá no numerador e multiplica pelo inverso da que tá no denominador. Então, isso aqui fica, ó, raiz de 2 y elevado a 3 meios vezes, invertendo aqui, vai ficar 2 sobre 3. Tá? Aqui a mesma coisa, menos 1 sobre raiz de 2 vezes y elevado a 1 meio. E 1 meio eu vou inverter aqui e vai ficar 2 sobre 1. Tá? Mais uma constante. Pronto. Agora, ó, só pra gente arrumar aqui direitinho, eu vou fazer aqui nesse pedaço. Então, olha só, a gente vai ficar com... vai ficar com o seguinte, né, ó. 2 raiz de 2 sobre 3 y elevado a 3 meios. Tá? Menos, aqui multiplicando, né, vai ficar 2 sobre raiz de 2 y elevado a 1 meio mais uma constante. Tá? Aí você diz, digamos que a sua questão é de marcar. Se for de marcar, se essa alternativa já estiver lá, beleza. se não tiver, dá pra gente mexer aqui, né, e procurar a alternativa correta. Por exemplo, vamos transformar aqui, poderia estar aparecendo lá em forma de raiz, né? Então, voltando pra raiz, isso aqui ficaria, né, ó, 2 raiz de 2 sobre 3. Isso aqui seria y, a raiz, né, ó, o que tá 2 vira o índice, raiz quadrada, e aqui o 3, né, vira a potência do y. Então, raiz quadrada de y ao cubo. Menos, aqui a mesma coisa, né, 2 sobre raiz de 2, e aqui fica a raiz quadrada de y mais uma constante. Ô, professor Adriano, tem raiz de 2 no denominador? Eu tenho que racionalizar? Não necessariamente, certo? Às vezes é imposto pra gente no ensino básico, no ensino médio, fundamental, que a gente sempre tem que racionalizar. Não tem nenhum problema ter uma raiz no denominador, certo? A não ser que na alternativa eu não tivesse. Aí você multiplicaria em cima e embaixo por raiz de 2 pra racionalizar. Tá bom? Mas, não é o caso. Aqui, ó, a gente ainda pode simplificar. Por quê? A raiz é quadrada e eu tô com y ao cubo. O único detalhe, né, pra você tomar o cuidado aqui, é que o que vai dar aqui é o seguinte, você tem 2 raiz de 2 sobre 3, e nesse pedacinho, ó, vou escrever aqui, a gente fica assim, ó, raiz de y ao quadrado vezes y. Aí a gente já viu, né, que vira no produto. Então, isso aqui fica raiz de y ao quadrado vezes raiz de y. Quanto é raiz de y ao quadrado? Exatamente. Módulo de y. Tá certo? Então, quem assistiu minhas aulas de pré-calco, com certeza, acertou aí. raiz de y. Tá bom? Pronto. Então, só tomar esse cuidadozinho, então aqui fica módulo de y vezes a raiz quadrada de y menos 2 sobre raiz de 2 raiz de y mais uma constante. Aí eu poderia ainda colocar raiz de y em evidência, mas não é o caso, é como eu falo. Só se na alternativa lá, né, não tivesse nenhuma dessas opções até aqui que a gente chegou. Aí você vai mexendo, né, vendo o que dá pra fazer pra tentar chegar na alternativa que tem lá. Tá bom? Ó, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Certo? Então vamos aqui pra próxima questão. Então o terceiro exemplo é o seguinte, a integral da secante de x vezes a tangente de x mais a cosecante ao quadrado de x de x. Você já tá dizendo, pô, professor, tá tão bacana, né, a amizade e tudo, né, mas tudo bem, a amizade continua e vamos aprender como é que a gente trabalha com esse tipo de função também, né, porque a gente vai se deparar. Então, quanto mais a gente trabalhar com aquilo que parece estranho pra gente, isso vai fazer com que se torne natural. E aí vocês vão ver que vocês não vão ter mais dificuldade quando se deparar com essas funções trigonométricas, tá certo? E por que eu coloquei aqui essa função em particular? Na verdade, primeiro eu vou usar aqui a propriedade que a gente já viu, né, que a integral da soma é a soma das integrais e a constante, ela sai da integral. Então, aqui fica, ó, 3 integral secante de x vezes tangente de x, dx, mais a integral da cosecante ao quadrado de x, dx, tá certo? Bem, e agora, professor? Olha, essa integral, a gente ainda vai ver, a gente vai conseguir resolver ela usando o método de substituição, mas que a gente ainda não viu no curso, né, a gente vai ver mais adiante e a gente vai retornar, né, e fazer o cálculo dessa integral usando substituição. Mas, por enquanto, o que é que a gente vai fazer? Inclusive, é um conselho que eu dou pra vocês. Sempre que vocês forem estudar essa parte de integrais, existem tabelas de integrais que são as integrais clássicas, né, que aparecem. Então, eu indico sempre que você estude com uma tabelinha dessa do lado, principalmente quando você estiver estudando essas integrais aqui trigonométricas, tá bom? Então, também vou deixar aí na descrição do vídeo o link de uma tabelinha que pode lhe ajudar a resolver essas integrais, tá certo? Então, se você olhar lá na tabelinha, você vai ver que a integral de secante de x tangente de x, isso aqui é 3 secante de x. Tá? Aí, de novo, né, teria mais uma constante, mas como eu vou responder essa aqui, eu vou deixar, tá certo? E esse pedaço aqui, né, você vai ver lá na tabelinha e vai ver que isso aqui é menos a cotangente de x, tá? E aí, agora eu coloco a constante. Tá bom? Professor, e como é que foi montada essa tabelinha? Bem, foi montada da seguinte forma, você pegou as funções, porque lembra, essas funções que a gente encontra aqui não são primitivas dessas funções que a gente está integrando, né? Lembra só, a gente ter que f de x a integral indefinida, isso aqui é uma f grande de x mais uma constante, quer dizer que essa função aqui que a gente encontra, ela é uma primitiva da função fzinho, não é? Então, como é que a gente encontrou, professor, que a integral dessa função era essa, que a integral dessa função era essa? Bem, essas funções trigonométricas aqui, elas são conhecidas, então, alguém chegou, derivou, e aí encontrou essa expressão aqui, e aí a partir dessa expressão você tem, né, que a integral dela é essa função, assim que foi montada a tabela, beleza? Então, usando aqui, a noção de primitiva, tá? professor, mas você pode me lembrar quem são essas funções? Vou lembrar sim, porque inclusive a gente vai precisar na aula de hoje, olha só. A gente tem o seguinte, que a secante de x, ela é 1 sobre o cosseno de x, tá? Já a cosecante é igual a 1 sobre o seno de x, tá? Vou dar uma dica aqui para você memorizar aqui, e o meu professor de ensino médio, ele passava para a gente, ó, você troca o s pelo c, tá vendo, ó? Ou seja, secante é o inverso do cosseno, aí você tem que lembrar que vai ser o inverso de alguma coisa, mas o fato de você saber que troca o s pelo c, você sabe que a secante é o inverso do cosseno, tá? E aí o inverso da cosecante, né, vai, aliás, o inverso do seno vai dar a cosecante, tá certo? Então, é uma forma de você memorizar. A gente também tem a tangente de x, e aí aqui é seno de x sobre cosseno de x, e a gente tem aqui que apareceu, né, a cotangente de x, que é simplesmente a gente pegar 1 sobre a tangente, então, basta inverter, ou seja, vai ser o cosseno de x sobre o seno de x, tá bom? Então vamos ver como é que a gente precisa usar isso aqui para resolver uma integral trigonométrica. Então nesse item D aqui a gente tem integral da secante ao quadrado de x sobre cosecante de x. Se você pegar essa tabelinha lá, você vai ver que essa função não vai estar lá na tabela. Mas tranquilo, como é que você deve proceder? Você vai, né, fazendo operações aqui até chegar no integral conhecida. Olha só. O que é que eu vou fazer aqui? A gente tem aqui, ó, secante ao quadrado. Quando eu tenho qualquer coisa ao quadrado é porque eu tenho secante vezes a secante, né? Então eu vou quebrar dessa forma. Vou colocar, ó, secante de x vezes secante de x. E como eu tenho um produto, né, isso aqui vai ficar cosecante de x. Tá bom? Olha só. Então quem é isso aqui? Vamos ver. Bem, secante, vamos escrever essa primeira aqui que eu não vou mexer com ela. Secante de x a gente acabou de ver aqui que é 1 sobre o cosseno. Então é 1 sobre o cosseno de x sobre a cosecante que é quem? 1 sobre o seno de x. A gente acabou de ver também. Pronto. Aí o que eu tenho aqui, ó, é fração sobre fração. o que é que eu faço? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da que está no denominador. Então vai ficar 1 sobre cosseno de x vezes seno de x sobre 1 de x. Pronto. Então olha só, o que é que apareceu aqui? Seno de x sobre cosseno de x. Que é quem? A tangente de x. Então isso aqui vai ficar a integral da secante de x vezes a tangente de x de x. Mas essa integral tem na tabela, inclusive a gente já resolveu hoje, ó. Integral da secante vezes a tangente da própria secante. Então isso aqui dá igual a secante de x mais uma constante. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos aqui para mais uma questão, última questão da aula de hoje. bem legal também para a gente finalizar. Então aqui nesse exercício, né, você olha assim e você já diz nossa, professor, apareceu um novo personagem. Exatamente. Apareceu a exponencial de x. E como é que a gente faz a integral da exponencial de x? Bem, antes da gente chegar lá, vamos usar primeiro, né, que a integral da soma é a soma das integrais e que a constante pode sair, né, do integrando. Então a gente tem, ó, vai ficar aqui, ó, duas vezes a integral da exponencial de x. Esse menos também eu posso tirar, menos a integral. Aí aqui, ó, eu vou usar a mesma ideia, ou seja, eu vou colocar seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre o cosseno de x. Tx. Tá? Ou seja, eu estava com o cosseno ao quadrado, separei em cosseno vezes o cosseno. Professor, beleza, agora eu estou com a integral da exponencial de x. Agora eu lhe pergunto aí, coloca aí nos comentários, quanto é que é a derivada da exponencial de x? Fala aí pra mim. Isso, exatamente. É ela mesma. Então, olha só. A gente aprendeu que uma primitiva é uma função tal que, quando a gente derivar, né, dá a funçãozinha. Essa aqui, a f grande é que é a primitiva. Só que a exponencial, quando eu derivo, dá ela mesma. Ou seja, então quer dizer que a primitiva da exponencial também é ela mesma. Ou seja, como a derivada, como a integral é uma operação inversa da derivada, já era esperado que a integral também, né, da função exponencial fosse ela mesma. Então, aqui vai ficar, ó, duas vezes exponencial de x, tá? De novo, eu não vou colocar a constante, porque eu vou deixar pra fazer aqui. Então, menos a integral. Quem é seno de x sobre o cosseno de x? é a tangente de x, né? Então, aqui vai ficar tangente de x. E um sobre o cosseno de x, a gente também sabe, é secante de x, vezes secante de x, de x, tá? Bem, professor, você não apagou o exemplo anterior, que coisa feia, deixou o quadro sujo. Não, foi de propósito, né? Por quê? Porque só pra gente lembrar aqui, ó, a gente já fez que, olha só o que apareceu pra gente, né? Não é o fato de estar trocado porque eu tenho um produto, ele é comutativo, né? Então, eu posso escrever tanto tangente vezes secante como secante vezes tangente. Bem, essa aqui a gente já sabe é a própria secante de x, tá? Então, isso aqui dá igual a duas vezes exponencial de x menos a secante de x, e aí sim, mais uma constante. Cuidado pra não esquecer essa constante, tá certo? Bem, então eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, ó, pode contar comigo, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Que se inscreva no canal, que se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e aí sim, se inscreva no canal,